Bem-vindos a mais uma edição de Credit Matters TV. Meu nome é Marcelo, sou diretor de Ratings de Infraestrutura para a América Latina. Recentemente, publicamos um novo relatório sobre o impacto da seca nas empresas do setor elétrico e de energia brasileira, dando sequência ao primeiro relatório que publicamos em fevereiro. Desde então, os reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste, que representam 70% da capacidade total do sistema, eles recuaram de 40% e hoje estão abaixo de 24%. Apesar desses níveis baixos, após dois anos de seca, a S&P não acredita em um racionamento no quarto trimestre de 2014. Já para 2015, vai depender muito do regime de chuvas, sobretudo entre novembro e abril de 2015. Mas o impacto é diferente nos segmentos de geração, transmissão e distribuição. As distribuidoras são as mais expostas, até por conta do descasamento entre o custo mais alto de energia no mercado à vista e até que isso seja repassado na tarifa para o consumidor final. Para compensar, a menor geração hidrelétrica aumentou muito o despacho das usinas térmicas. Então, o preço subiu muito. Chegou a atingir o teto de R$ 822,00, contra a média de R$ 100,00 em anos normais. Na nossa visão, esse custo extra de compra de energia no mercado esporte deve atingir R$ 19 bilhões em 2014. Só que o governo tem suportado o setor direto ou indiretamente, seja por conta da conta CDE, recurso da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que deve totalizar cerca de R$ 18 bilhões esse ano. E, além disso, a ANEL tem aprovado reajustes entre 20% e 30% na média. Já para as geradoras, o fluxo de caixa delas tem sido prejudicado pela menor geração de energia hidrelétrica e, até por isso, elas estão tendo que recorrer ao mercado à vista para honrar com seus contratos. O regulador define um determinado nível de energia segurada que, na prática, limita o volume de contratos que podem ser vendidos. Tem um mecanismo de compensação no sistema, só que, por conta da hidrologia ruim, ele não está tendo o efeito esperado. Isso acaba resultando em exposição ao mercado à vista. No segmento de transmissão, é um pouco diferente, porque tem um modelo de receita anual permitida, onde as transmissoras acabam tendo as receitas em função da disponibilidade da linha e não do volume transmitido. Com relação às empresas do setor elétrico que a Standard Poor's classifica, as distribuidoras devem continuar recebendo suporte do governo e, além disso, acreditamos que elas apresentam a flexibilidade financeira necessária para eventuais casamentos. Com relação às geradoras, a maioria se beneficia de números sólidos. A CESP e a CEMIG, na verdade, estão se beneficiando ao vender energia no mercado esporte. Já a Tractebel e Duque apresentam números bastante sólidos. A Eletrobras deve receber um suporte extraordinário do governo, se necessário. E, no caso da Itaipu, a situação é um pouco diferente, porque, até pelo tratado entre Paraguai e Brasil, ela só é obrigada a vender energia que ela produz. Então, isso não traz exposição ao mercado à vista. De qualquer maneira, vamos continuar monitorando os níveis das chuvas, o impacto disso, tanto na liquidez como no fluxo de caixa das companhias. Já no cenário de racionamento, teria uma redução tanto na demanda como na oferta de energia em determinado percentual. Em 2001, esse percentual, determinado pelo governo, foi 19,8%. Na nossa visão, as geradoras, elas são as mais expostas, por conta de, sobretudo, redução de volume consumido de energia. Mas isso pode ter um impacto positivo na liquidez delas, por conta da menor necessidade de compra de energia no mercado à vista. Por outro lado, as geradoras podem ser impactadas pelo menor volume e pior performance operacional em função do racionamento. Só que algumas geradoras, elas podem se beneficiar, sobretudo aquelas que estão precisando comprar energia no mercado esporte. Mas qualquer ação de rating nas empresas do setor elétrico vai depender muito do nível do racionamento. De qualquer forma, a gente acredita que as distribuidoras são as mais expostas. Para ver o artigo completo, acesse o nosso site. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.